Era por volta de seis e meia da manhã quando os bandidos chegam de carro no posto, possivelmente chegando ou indo para alguma balada. Repare que um dos criminosos sai do veículo, aborda e leva o dinheiro do frentista. Depois disso, ele se afasta do funcionário. Tinham três criminosos dentro do veículo. Um deles correu para aquela loja de conveniência. Enquanto isso, dois ficaram dentro do carro e obrigaram o frentista a encher o tanque do veículo. Dentro da loja de conveniência, o assaltante leva todo o dinheiro que havia no caixa. Repare na imagem pausada que ele aparenta estar bem vestido. Depois disso, ele sai da loja, volta para o carro e os bandidos fogem. Depois que os assaltantes foram embora, os funcionários ligaram para a polícia militar. Mas a primeira viatura só foi chegar cerca de três horas depois. O detalhe é que a gente está a cerca de 500 metros da Secretaria de Segurança Pública. No posto de combustíveis, ninguém quis gravar entrevista. Estão todos com medo, porque esse não foi o primeiro assalto.